Pessoal pulando de paraquedas, gente! Se escutem o barulho, vê se dá pra ouvir. Gente, no quintal da minha casa, eu moro em Unamá. Olha que coisa linda! Deus seja louvado! Louvado seja o nome do Senhor! Deus não ia deixar o seu povo ser envergonhado, não! Eu tô emocionada, meu Deus!